A perseguição ao suspeito se estendeu por cerca de 8 quilômetros até essa estrada de terra na região oeste da capital. O carro com as placas adulteradas foi roubado na cidade de São Paulo e estava sendo usado para transportar cerca de 50 quilos de maconha. Foi realizada uma busca veicular e durante a busca veicular foi constatado que o veículo era produto de roubo e que no porta-malas do veículo tinha aproximadamente 50 quilos de maconha em 42 peças. Segundo a polícia, a região oeste de Goiânia vem registrando um alto índice de roubo de veículos. Por isso, a equipe do giro intensificou o patrulhamento especificamente ali na região do setor Buena Vista, quando eles se depararam com o veículo do suspeito que estava com as placas nitidamente adulteradas. Foi dada a ordem de parar. O suspeito, então, ignorou esse pedido dos policiais e iniciou-se uma perseguição pelas ruas da capital. Passando ali pelo setor Vera Cruz, ali logo em seguida no setor Eldorado Oeste, seguindo por essa estrada que dá acesso, essa estrada de terra, até a cidade de Abadia de Goiás. O suspeito, com o veículo em alta velocidade, entrou em direção a essa propriedade rural e bem ali perdeu o controle da direção e acabou batendo na cerca de arame. Ele desceu atirando contra os policiais que acabaram revidando. O suspeito não resistiu e acabou morrendo naquele local. O indivíduo não foi identificado, ele foi prestado socorro médico, não tinha nenhum documento de identificação. Agora vai ficar a cargo da delegacia de homicídios para tentar identificá-lo, qualificá-lo e verificar se esse indivíduo possui as passagens criminais. Além dos quase 50 quilos de maconha, a polícia apreendeu a arma usada pelo suspeito, que pode fazer parte de um esquema intermunicipal de tráfico de drogas. É uma região que tem um histórico de tráfico intermunicipal, então é uma região que merece uma atenção no patrulhamento tático pela polícia militar. E de acordo com as diretrizes do nosso CPC, assim foi feito. E acabou que a gente conseguiu visualizar esse veículo, porém, após esse indivíduo ter sido alvejado, ele acabou vindo a óbito no local.